Ao vivo hoje aqui, o meu cliente, eu estou fazendo Uber para o Silmar agora, duas vezes por semana, ele vem aqui ao vivo e eu estou fazendo Uber para ele. Tudo bem, Silmar? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Boa ter você aqui com a gente. Vamos falar desse negócio do açúcar e do etanol, porque é importantíssimo esse encontro aí promovido pela Datago, mas vamos falar disso depois. Eu quero saber de você agora quais são as novidades aí do nosso mercado financeiro, cotações, commodities, agrícolas, o que temos para hoje? Bom, mercado financeiro, Tavinho, estou vendo aqui o dólar aqui cooperando com leve queda de 0,3%, batendo nos R$ 5,00 redondos aqui. Preços vem recuando aqui da moeda americana nos últimos dias, Tavinho. O mercado de ações foi uma pequena reação hoje, 0,9%. Essas ações têm caído muito ultimamente, fuga de capitais aqui no Brasil, ou seja, isso não está ajudando muito, por conta até de juros mais altos no exterior, então está havendo pouco interesse aqui na Bolsa brasileira, os preços têm caído bastante. Hoje uma pequena recuperação, o índice Bovespa na B3 agora subindo 0,9%. O petróleo continua em queda lá, apesar de todo o alvoroço com relação à guerra lá no Oriente Médio, que por enquanto está limitado a Israel e o grupo Hamas, ou seja, não houve envolvimento pelo menos diretamente dos países vizinhos lá que são grandes produtores exportadores de petróleo, situação do mercado de petróleo não tanto calma lá, o preço está caindo hoje novamente, 0,6%, voltou para níveis abaixo dos R$ 90,00, estava em R$ 89,30 agora, o tipo Brent, que é referência aqui para o nosso da Petrobras. Mercado de commodities agrícolas com predominância de quedas agora há pouco, Bolsa de Chicago com soja caindo, pouca coisa, 0,1%, milho cai um pouco mais, 1 ponto percentual e o trigo sim com a queda mais forte de 2 pontos percentuais. Na Bolsa de Nova York cai o algodão, 0,4%, cacau também 0,5%, açúcar, um pequeno recuo, mas é um mercado que ainda tem muita firmeza, a gente pode comentar sobre isso daqui a pouquinho. Está caindo um pouquinho, 0,2% o açúcar bruto em Nova York. Na contramão sobe o suco de laranja, que é um mercado que segue bastante firme, alta de 0,9%, agora há pouco, e o café Arábica, que vem mostrando uma, até, por parte, se surpreende um pouco, muita alta consecutiva ultimamente. Tanto o Arábica em Nova York, quanto o Robusta, que é negociado em Londres e que é referência para o nosso Conilão. O Arábica agora em Nova York subindo 1,2%. Já é a sexta alta seguida, o Robusta já é a oitava alta seguida, possivelmente vai ser a nona hoje, o mercado ainda não fechou, por conta de preocupações com a safra mundial de café, o que inclui o Brasil. No caso do Conilão, por exemplo, perdas na safra do Espírito Santo esse ano, isso continua repercutindo aqui em queda no suprimento global. Tem preocupações também com a safra do Vite, no caso do café Robusta e preocupações com a própria safra brasileira de Arábica do ano que vem. O clima não tem sido bom esse ano, chove um pouco, o calor está muito grande ainda, muito forte aqui na região sudeste. Tudo isso levanta questionamentos com relação ao tamanho da safra cafieira brasileira do ano que vem, essa que está em floração nesse momento. Então, por isso, o preço sobe e já é por vários dias consecutivos de alta nos preços do café, Tavinho. Ok. Bom, vamos falar do etanol, esse encontro importante aí. promovido pela Datagro, né? Aliás, uma curiosidade, hoje fui levar minha neta às seis e meia da manhã na escola e perguntei para ela, ei, tudo bem? Está tudo bem. O que você tem hoje? Ela tem prova. Ela tem prova do quê? Ela tem 200. Prova de história. Falei, é uma história... Ah, o que você está aprendendo em história? Cana-de-açúcar no Brasil, é o ciclo da cana-de-açúcar, né? Mais antigo de todos, né? É o mais antigo de todos, os senhores de engenho, o açúcar e o café. O Brasil começou com o açúcar, né? Começou com o açúcar, né? E depois veio o café. A gente até comentava de política no caminho aqui, enquanto eu dei carona para o Silmar. Hoje é um dia importante lá para os gaúchos, hoje, 24 de outubro. Por que, Silmar? 24 de outubro, pois é, Revolução de 30, né? Começou a era getulista, né? Da gauchada lá, tomando conta do Rio de Janeiro. Foi exatamente em 24 de outubro. Hoje é nome de rua, em Porto Alegre, por exemplo, em comemoração a essa data. Era o começo da era getulista, né? Que foi... Durou 15 anos, né? Durou 15 anos, depois ele saiu e depois voltou e aí acabou cometendo... É, considerando a última... A volta dele, são 19 anos de getulismo. São 19 anos. Eu acho impressionante a história brasileira. Tirou a própria vida, num caso conturbado aí. Mas foi um governo que você bem lembrou, mudou o país, né? Estou falando daquela cana-de-açúcar, que a minha neta tem prova de história hoje. Ela que tem 12 anos. Você falou aqui do café. E antes, você lembrou bem, eu não me recordar. Eu tinha perdido esse tempo na história. Mas antes do Getúlio, o Getúlio é que transformou o Brasil, né? O Brasil é um país agrícola. É, eminentemente agrário, até dizia. Não é nem agrícola, no sentido moderno, né? Era o açúcar e depois veio o café. Inclusive, com a crise do café, na década de 30. Que permeou o próprio governo de Getúlio, né? Com conta do creche da Bolsa de Nova Iorque, né? Com a crise financeira global. Sobrou café aqui. Só queimava café, né? Diminuiu os estoques. Mas, enfim. Foi o começo da era getulista. Foi uma mudança importante no Brasil. Transformou o Brasil num país industrializado também, né? Antes era um país somente agrário. Com a indústria começou praticamente com o Getúlio Vargas, né? Lá na década de 30. Mais tarde, claro, já no segundo governo dele lá, com a criação da Petrobras também, né? Que era o gigante petrolífero brasileiro. Isso já na volta dele, na década de 50, já, né? A Petrobras, se não me engano, foi criada em 1953, né? Já está fazendo 70 anos a Petrobras. A Petrobras está fazendo esse ano. Exatamente. Nós fizemos várias reportagens aí, estamos colocando no ar, inclusive. Então, a data de 24 de outubro marca o início da era getulista, né? E Getúlio era rápido para governar, né? Você até lembrou, ele criou dois partidos, um de oposição e os dois... Quer dizer, de um jeito ou de outro, a coisa tinha que cair no colo dele. PSD, PSD e o PTB. Os dois apoiavam o Getúlio, né? Foi criado por ele os dois partidos, que eram de oposição a outra, né? Partido esquerdo e um mais à direita. Mas tudo sob o controle dele. Depois surgiu o DN, né? União Democrática. Mais à direita, né? Que foi que nos responsáveis pela própria deposição dele, né? Exatamente. Bom, voltando à nossa cana-de-açúcar aqui, do primeiro ciclo que a minha neta está estudando lá, que são os senhores de engenho, né? A primeira cultura, a primeira economia agrícola do Brasil, até o que é hoje, a indústria da cana-de-açúcar hoje não tem mais nada de coronel e nem de senhor de engenho. É um dos negócios mais modernos em tecnologia que existe no mundo, aproveitando e fechando o ciclo da cana-de-açúcar de uma forma espetacular, né? Produzindo o açúcar, produzindo o etanol, com o bagaço da cana, gerando energia, né? E vai por aí afora, né? Não é indústria sucrocorrida, não é uma indústria que produz energia. E interessante esse aspecto aí, tivemos até a fala do vice-presidente Alckmin ali e o Plínio, da Tagro, tem um mercado imenso para o etanol brasileiro no mundo, mas precisa fomentar isso e, pelo que eu vi ali, foi dito pelo secretário de governo lá do Tarcísio, acho que foi ele que disse que o governo de São Paulo está promovendo incentivos ao consumo do etanol. E eu acho que é isso que tem que acontecer mesmo, porque eu me lembro quando eu tive um passatinho a álcool, na primeira fase do etanol, né? Você não tinha etanol e os postos às vezes fechavam. Na sexta-feira à noite, eu cheguei a comprar muito desses álcool de garrafa aí e tocá-la no tanque do carro, para o carro poder andar no fim de semana. Fez mal danado para o carro, não sei quem ficou com o carro depois, que já nem existe demais. Estou falando de coisa de... A primeira fase do etanol foi, né? Que chamava álcool mesmo naquela época. Agora, chamava álcool, exatamente. O álcool anidro e o álcool hidratado, que é o etanol, hoje que tem o nome de etanol. Mas tem mercado, não? E um mercado imenso. Bom, e aqui internamente, inclusive, a gente está vendo aqui o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, posicionou aqui uma posição do governo brasileiro que está crescendo no sentido de aumentar, inclusive, a mistura de etanol à gasolina. Aumentar também a mistura de óleo, de biodiesel ao diesel, né? É uma boa iniciativa, claro, favorece bastante o nosso agronegócio. Temos bastante matéria-prima. Portanto, a ideia é aproveitar isso aí e diminuir a dependência que nós temos ainda de importações. Ainda mais num momento como esse, né? A gente está aí na iminência aqui de alguma convulsão lá no Oriente Médio, pode realmente elevar os preços pretórios e as nuvens, né? Então, é bom já ir pensando em alternativas desde já. E o Brasil tem essa riqueza própria, natural aqui, que é uma alternativa ao petróleo e uma alternativa mais saudável, né? Em termos ambientais, né? Então, está surgindo aqui um movimento forte no governo no sentido de aumentar a mistura de biocombustíveis aos combustíveis fósseis, né? Isso vale tanto para a gasolina quanto para o óleo diesel, né? Isso é uma boa iniciativa. É, ontem... Falou, inclusive, de aumentar para 20% a mistura, né? É, ontem eu conversei, inclusive, com o diretor comercial da BIOV e o assunto era exatamente esse. A super safra de soja, que nós já temos aí 156, quase 157 milhões de toneladas, podendo chegar a 165, quase 164 e pouco. Mas, com o aumento disso, eles pleiteiam também, e parece que já vai voltar, um aumento da adição do óleo de soja para criar o biodiesel. E tem um aspecto que as pessoas, às vezes, quando pensam no óleo de soja, só está pensando ali no óleo de cozinha, né? A soja é utilizada para infinitas coisas, né? Mas, para muita coisa. E, no caso do óleo, quando você aumenta o esmagamento do grão para produzir o óleo, você está produzindo também mais farelo de soja, que é usado na alimentação animal e é de um custo baixíssimo. E aumenta, inclusive, a receita com exportações de farelo, né? Porque a produção cresce mais do que o tradicional do esmagamento da própria soja, voltado especificamente para óleo e farelo. E a outra alternativa nova que o Brasil tem, a mais recente, é o etanol de milho, né? Sim. Crescendo muito, crescendo de forma estratosférica, eu diria, todos os anos. Grandes usinas sendo instaladas no centro-oeste, principalmente. Isso é uma alternativa também de escomamento da grande produção de milho no Brasil. O Brasil tem milho aqui para dar e vender, né? Ou seja, sobra milho no mercado interno. O Brasil exporta milho, está se transformando em ser o maior exportador mundial, superando os Estados Unidos, e muito milho indo já para a produção de etanol também. Ou seja, uma alternativa, por exemplo, no centro-oeste, que não tem muita cana de açúcar, usa o milho como alternativa de combustível, que é o etanol. Tem o sorgo também, tem um sorgo específico para produzir etanol também. Tem o sorgo para a alimentação animal e o sorgo para produzir etanol. Exato. Quer dizer, é um potencial imenso esse de produzir energia limpa. E, do ponto de vista ambiental, é uma vantagem que o Brasil tem em relação ao combustível fóssil, né? Agora, eu tenho... Ô, João, eu podia até pensar aí numa pauta, João. Eu tenho uma curiosidade, se você souber e já me responder. Os Estados Unidos produzem muito etanol de milho e ele tem um processo mais caro, diferente da produção do etanol de cana de açúcar. Eu queria saber se as nossas usinas de produção de etanol de milho estão trabalhando no mesmo modelo técnico das usinas americanas, ou se o brasileiro é cheio de inovações, ou se a gente já descobriu um jeito de baratear esse processo de produção do etanol do milho. Eu não sabia nem responder. Então, João, está aí a pergunta. Ou se alguém já tiver a resposta e estiver nos assistindo, pode mandar aí que a gente já põe no ar, né? Sem dúvida. Mas é um potencial incrível o do etanol. E o cenário da própria cana está muito bom, inclusive para o ano que vem. Esse ano já foi bom, né? Em termos de preços no mercado internacional para o açúcar. Açúcar com preços historicamente elevados, fazia muito tempo que isso não acontecia. Preços mais altos em mais de 10 anos. E com tendência a continuar assim. Ontem, por exemplo, teve esse congresso da Tago, acho que continua hoje, inclusive, né? A própria da Tago, especialista nessa área, prevendo aqui um déficit de oferta global de 4 milhões e 300 mil toneladas de açúcar. Por quê? Por conta da quebra da produção dos nossos concorrentes, que é o caso da Índia e também da Tailândia, uma produção bem menor esse ano. O cimento não vai conseguir exportar quase nada, especialmente a Índia. Então, o Brasil está meio sozinho no mercado também para o ano que vem. E com um déficit de oferta aqui, o Brasil tem tudo para preencher, né? A produção está crescendo de cana, consequentemente a moagem mais voltada para açúcar também está crescendo. Está mais vantajosa para a produção de etanol no mix. E com tendência à manutenção de preços elevados também no ano que vem, por conta dessa menor concorrência da Índia e também da Tailândia. São 4 milhões e 300 mil toneladas de déficit previsto para a próxima temporada. E vai continuar também com déficit na temporada seguinte, já lá pensando em 2025, por conta desse cenário. Eu falei da tecnologia para a produção do etanol do milho, se a gente já tinha desenvolvido alguma tecnologia para baratear o custo, porque você falou bem aí, as nossas usinas hoje, as que são montadas novas, elas já são flex. Elas podem produzir mais etanol dependendo do mercado ou mais açúcar dependendo do mercado. Você não faz isso da noite para o dia, precisa de uma adaptação. Mas é mais uma invenção brasileira, porque antigamente as usinas não faziam as duas coisas, ou não podiam ser bivalentes mudando rapidamente de conceito de produção. E o potencial do Brasil é imenso nessas duas áreas. Assim como já é com o etanol de cana, tendência é o etanol de milho. Nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, praticamente um terço da produção de milho, que é gigantesca, é a maior do mundo, nos Estados Unidos são mais de 400 milhões de toneladas por ano, ou quase 400 milhões de toneladas por ano. Mais de um terço disso vai para a produção de etanol. São mais de 100 milhões de toneladas que são utilizadas para a produção de etanol. Então, você imagina o potencial imenso que o Brasil também tem para utilizar essa matéria prima para a produção de biocombustível. Tá aí. Cana-de-açúcar foi o nosso tema hoje. Da minha neta lá na escola, com 12 anos, que vai fazer prova de história, porque está prendendo o ciclo da cana-de-açúcar no Brasil, a primeira riqueza que veio para o nosso país e gerou riqueza, até o Congresso da Datagro, que começou ontem e termina hoje, trazendo aí esse futuro promissor para o açúcar, o álcool e o etanol, claro, principalmente com uma visão internacional, já que o nosso açúcar já frequenta aí o mundo. O nosso etanol agora é mais um outro produto. Tá aí, então, é o Brasil lá de Pedro Alves Cabral e o Brasil de agora, dos governos atuais. A origem lá da economia brasileira começou com cana-de-açúcar e continua sendo um grande sustentáculo na nossa economia e agora com uma cultura bem mais moderna, né? E começou no Nordeste. Hoje se espalha pelo Brasil todo, graças também às inúmeras variedades que nós temos e cultivares de cana-de-açúcar desenvolvidas pelos nossos institutos de pesquisa, inclusive a Embrapa, que citamos aqui, está fazendo 70, não, Petrobras 70 anos, a Embrapa 50 anos. Então, são cultivares que não só a Embrapa, mas outros institutos têm, adaptando a cana-de-açúcar a solo mais arenoso, menos arenoso, mais fértil, menos fértil, clima de chuva de mais água, menos água, enfim, dá para plantar cana-de-açúcar hoje no Brasil inteiro. Acho que só não planta na Amazônia ainda, mas... É, a concentração continua na região Sudeste e parte do Centro-Oeste. É, 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 que inclui uma parte do Sudeste também, que além de São Paulo, Minas, né, também tem crescido e Mato Grosso do Sul, praticamente, e Goiás. Então, acho que esse é o grande cinturão, a parte do Paraná um pouquinho, muito pouco, no Sul é mais complicado. E muita gente às vezes critica e diz assim, ah, mas a cana-de-açúcar vai em qualquer lugar, é só plantar. Não, às vezes estão usando terra roxa e terra boa no Sudeste para plantar cana-de-açúcar. É o seguinte, o que vai bem com terra ruim e clima ruim, se você der terra boa, manejo e clima bom, vai melhor ainda. E aí vai influenciar diretamente no BRICS da cana-de-açúcar, que é a quantidade de açúcar que você tem naquela cana e que daí você aumenta a quantidade... Chamada ATR, né? ATR, exatamente. E você tem aí o aumento da quantidade, tanto de açúcar quanto de etanol por hectare. É isso, né? Exatamente. E ATR, mas não é aquele avião, né? Não. Exatamente. Que, aliás, é um avião muito seguro, de passagem usado em rotas regionais. Avião fantástico. Silvão, obrigado aí pela participação. Eu que agradeço estar vindo, por sempre uma satisfação estar aqui ao vivo. Bom trabalho para você na sequência aí. Obrigado. E até amanhã.